Bona Santiago Fim de semana com certeza tem surpresa Toque de gaita, cantoria e violão Fim de semana com certeza tem surpresa Toque de gaita, cantoria e violão Mande no pepo, simonide e perosena Buscar açúcar e algo mais que precisar Dona Palmeira vem com as piadas, se alica A noite é tica pra quem gosta de dançar Dona Palmeira vem com as piadas, se alica A noite é tica pra quem gosta de dançar Eu já mandei o ramão grande trazer lenha Deixar a pipa cheia d'água sem a mão Eu já mandei o ramão grande trazer lenha Deixar a pipa cheia d'água sem a mão E uma gamela pra lavar os pensamentos Para os que chegam nem em pedo no galpão E uma gamela pra lavar os pensamentos Para os que chegam nem em pedo no galpão O tio machado se encarrega do surrasto E uma novilha repondando com o cilhado E dele liga, e dele trago a moda antiga E dele chato até o dia clarear E dele liga, e dele trago a moda antiga E dele chato até o dia clarear Eu já mandei o ramão grande trazer lenha Deixar a pipa cheia d'água sem a mão Eu já mandei o ramão grande trazer lenha Deixar a pipa cheia d'água sem a mão E uma gamela pra lavar os pensamentos Para os que chegam nem em pedo no galpão E uma gamela pra lavar os pensamentos Para os que chegam nem em pedo no galpão O tio machado se encarrega do surrasto E uma novilha repondando com o cilhado E dele liga, e dele trago a moda antiga E dele chato até o dia clarear E dele liga, e dele trago a moda antiga E dele chato até o dia clarear E dele liga, e dele trago a moda antiga